Fala torcida do Jacaré mais querido do Brasil, como é que tá o coração depois dessa classificação em duas disputas de pênaltis seguidas? Bom, vamos lá. O Brasiliense encerrou hoje, nessa quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Nova Mutum, adversário já conhecido da equipe, já que as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos da Série D desse ano. Então o Brasiliense encerrou hoje a preparação, já tá concentrado todo o elenco que vai para o jogo, o que acontece amanhã, na quinta-feira, às 15h, no Estádio De Felê, com transmissão da Rádio TV Brasiliense. O Brasiliense um segundo deuses são dois gols do Brasiliense. Aí, o Brasiliense. Mais é um todo! Carmoxi! Pode ter feito aqui, olha. Cuida, cara! Boa, situa! Foi a virma! Foi a virma! Foi a virma, fora! Playam! Olha a virma. Não tem vindo, viu? Eu tenho vindo pra mim. Agora eu tenho vindo pra ele. Agora eu tenho vindo pra ele. É, mano, mano, mano! Vou segurir. Quem é isso? Ele está indo a seguir. Vou segurir. Vou jogar bem. Já vou beijar, cara. E aí 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 ser relacionado também para essa partida. Outros reforços que o técnico Lan Carlos vai ter disponíveis são as duas últimas contratações do Brasiliense, o meio atacante Heloísio e o centroavante Marcão. Apesar dos dois jogadores terem chegado na última semana, eles já treinaram com o restante do elenco, tão bem entrosados, tão regularizados e devem fazer parte da lista de relacionados para o jogo de amanhã. Peça fundamental na última classificação contra o Cuiabá, responsável por bater o último pênalti que decretou a vitória do Jacaré. O lateral esquerdo Goducho contou um pouco da expectativa do jogo e um pouco também de quanto foi importante para ele ter cobrado esse pênalti. Fala aí, Goducho. A gente treina muito durante a semana nos treinamentos de cobrança de pênalti. Pude fechar a cobrança de pênalti lá contra o Cuiabá. Fui muito feliz na minha cobrança. Agora temos um jogo difícil contra o Tom Motum, mas treinamos bem durante a semana, com bastante dificuldade. E agora é focar nesse jogo para que a gente possa sair com um resultado positivo. Lembrando mais uma vez que o jogo terá a transmissão da Rádio TV Brasileira. Você acompanha a transmissão a partir das duas e meia com narração de Ezra Alves, comentários de Ramon Vilar e imagens de Eduardo Heraldo. Vamos lá, torcida. A gente espera um bom resultado amanhã para ir mais tranquilo no jogo de volta contra o Nova Motum e, quem sabe, conseguir essa vaga na semifinal da Copa Verde e continuar com o tão sonhado bicampeonato da principal competição regional do país.